Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. A sexta-feira é o sexto dia da semana. Hoje é dia trinta do mês de julho de dois mil e vinte e um. E a nossa data ficou assim. Trinta do sete de dois mil e vinte e um. O sete representa julho, o sétimo mês do ano. Como o dia está hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado? Ou o dia está chuvoso? Confira aí! Uma ótima aula! Obrigado por assistir. Até mais!